Não, 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 papai, 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 papai. Filho, relax, filho, relaxa, o bracinho. Sai do chaco, o bracinho tá ensinando a gente a mistar. É o bracinho, papai? Ele limpa a mão, ele limpa a mão com a mão. Papai, se você não falar nada, eu vou acabar com o bracinho, papai, ali ó. Tem até um S10 ali pra acabar com essa aventura dele O Brasinho saiu correndo, filho Você assustou ele Ah, Brasinho, papai Brasinho Brasinho Pega o macuinho pra pegar o Brasinho, papai O Brasinho não pode fugir A gente precisa dele A gente tem que se filtrar na Índia Esse é o licelo para o Rolando Pega o macuinho, Brasinho, volta aqui Vou pegar ele, papai Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Agora Pronto, isso aí Presunto Ele vai correr de novo Toma o Brasinho Filho, você viu, filho Que isso, Brasinho Me ajuda a jogar ele aqui Você não pode bater numa criança Você não pode bater numa criança Toma o Brasinho Não, sai de perto que ele vai me tocar Sai de perto que ele vai me tocar Isso Toma o Brasinho Seu bandido Papai Não vai ter jeito Não vai ter jeito Fugiu, fugiu Toma, Brasinho Fugiu, caramba Pronto Vem com o Brasinho Agora eu preciso que vocês fiquem tranquilos Pra gente poder curtir esse momento Que é um momento especial em família Medite, papai Obrigado Brasinho Obrigado Você é o nosso melhor Amor Yeah Acho Bom Agora que já fizemos a nossa homenagem Ao nosso amigo Brasinho Pessoal Vai deixando Seu joinha E agora é só usar a nossa vacina Do ressurreição Que ele vai voltar a viver E vai ajudar a gente Vai invadir a Índia Limpar o cocô Com as nossas próprias mãos Pra que nós possamos salvar o McQueen Papai A gente vai ter que aplicar a injeção Em alguém que tá controlando o bracinho Pra dar título, papai Quem? 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 Essa pergunta é difícil Quem? Pessoas Eu já tenho ideia de quem possa ser Eu também tenho uma ideia A gente pode pegar o McQueen Pular por uma rampa E atacar a boca daquela pessoa Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali, papai Ih, vai tirar foto Vai tirar foto do crime, papai Não deixa, papai Não, ele vai tirar foto Que já Ih, ele tá disfarçando Você tá um rapido É o Homem de Areia Toma É o Homem de Areia É o Homem de Areia E seu comparsa, filho Só que não é ele Que tá controlando o bracinho Porque nem foi rana Eu vou botar isso no meu título É, papai Nós vamos ter que pegar o McQueen E aplicar a gente Isso aí, alguém Já sei quem pode ser, filho Quem? Alequina? Não, quem? Não, não, não O Kakana, man Ih, papai Ai, você tá escolhendo Teu dedo podre, hein Filho, quem será Que tava controlando o bracinho Pra ele virar tão malvado E hipnotizar a gente Com músicas indianas Doente Eu acho que é Alequina, hein Ela apareceu em nossa vida Há pouco tempo, papai Ah, é verdade Eu, gente, como assim? Não, jamais eu fiz isso com vocês Filha, às vezes a gente não percebe As coisas que tá no nosso Ah, não Não Agora tu vai ver, mulher Agora você vai ver, mulher Ah, é assim Ai, não tem como Eu não consigo fugir Nem com F2, nem com Ná Eu tiro a foto de novo Só deu uma, papai Ué, tá tirando foto de mim Ai, Alequina, você é mesmo Liga o som, filho Liga o som Isso que vocês fizeram comigo, né Não se faz com nenhum ser humano Não tem nem mesmo Papai, você tá no chão chorando, papai Eu tô se separando Eu quero que vocês prometam Que não vão mais fazer isso comigo Promete Não precisa ficar assim também Eu perdoo Eu perdoo A gente nunca mais vai fazer isso com ninguém Não, não, não Calma, calma Para com isso Tá, levanta do saldo, papai Pronto Mostro Mostro você não é Mas é o meu pai O melhor pai do mundo Te amo, cara Eu também te amo, filhão Você é o melhor filho do mundo Meu melhor amigo, cara Eu vou te proteger até a minha morte E você, Alequina Você vai provar do próprio veneno O quê? Olha aqui na frente, pessoal Olha ali, olha ali Olha a missão, Alequina Ai, meu Deus Que isso? A missão Cada um tem uma chance De pular a rampa e acertar ele Pra pegar a vacina Tem um cara ali É o Jinssen, men Posso começar? Pode Pode começar Peraí, mas quem usar O carro vai ter mais vantagem É Vai, vai com a moto Vai com a moto Depois você me pega a moto Vai, vai Um, um 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 Não valeu Não valeu Peraí Eu vou subir lá agora pra você fazer isso, papai Vamos ver se você consegue Agora eu que quero ir Sobe, sobe na garupa Ou pode ser, Alequina Vamos embora Peraí que minha teia tá muito forte Depois eu vou Não, eu quero ir com você Também te amo, meu amor Agora vamos lá, então Aqui Peraí, papai Tô subindo aqui com a minha teia Pronto, subiu Não vou ter acertado Vou ter levantado a mão, ó Aí, filho Tu vai sentir o poder Porque eu tô acelerando a minha moto, filho Quero saber, papai Vem E não vai me sinta, Alequina Pegue na chute Uma bonita Por que tu vai te amarrar? Porque eu sei que tu gosta do vento Na cara andando de novo Não acertou, meu amor Não bate no chão Mas não cai Não vale Não vale, babão Ai, droga É, papai Você é um péssimo, pai Não, não Tem muita diferença do NPC Pro filho Porque se fosse um NPC Um cidadão, né Como você diz, filho Eu queria acertado Eu acho que você ama muito esse filho Só filha, Alequina Olha, vai por lá, papai Como é que sobe essa escada aqui? Alequina Com a teia do papai Que ele te deu Papai, agora vem na moto Que você dirige Ou no carro No McQueen No McQueen No McQueen Vai te dar título Tá, mas até ele leva de moto Se não é de fazer Deu E aí, Alequina Tá contando Sobe lá, Alequina Agora a gente Bota a injeção na minha É a nossa chance De fazer a nossa Pro mãozinha Mãozinha Nós vamos pingar você Com a injeção Na cabeça do McQueen Todo mundo deixando o like agora E cantando essa música 3, 2, 1 Yeah 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 Rinaldi Yeah 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 Come on Eu sou a aranha Yeah Caiu o povo Eu sou a aranha Eu sou a aranha Alequina Gostando a vacina Yeah Com o mutinha, papai Ela morreu, filho Não, Lequina Ele ganou a gente, papai Por que? Olha que eu chorando Uma mulher Ah não Me torna de novo Ela vai ter no meu filho Olha lá Isso, galera Mais uma vitória Para a família Spider, né, papai Pessoal Mata Alequina Alequina Mais uma vitória Para a família Spider Vem Ei, filho Não deixe eles entrar em sua cabeça Eles te dizeram o que fazer em sua vida Em vez De tudo que você sabe Mãe 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 Obrigado.